Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Maria Medeiros, né, moro aqui em Uberlândia, e meu esposo tá fumando dentro de minha cara. Gente, eu vim fazer um vídeo aqui hoje a pedido de uma amiga, mas quer deixar abraços aqui, né, vamos ver, pra quem é o caderno da pessoa, gente. É, abraços e beijos para Juliana Santos, de Maranhão, minha amiga, um grande abraço pra você, beijos e abraço para Maria Pereira e sua irmã, Luísa, em Itaipuba, Pará, minha amiga, um grande abraço pra você e pra sua irmã. Muito obrigada pelo pedido de abraço, e quem quiser, pessoal, pode tá pedindo. Ah, também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da lojinha e o link dos enxertos, tá bom, pessoal? E pra quem não sabe onde eu moro, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Pessoal, eu vou pôr o meu caderninho aqui, vamos começar. Essa planta aqui, ó, é uma planta que eu desplantei pra replantar, e aí eu descobri que ela estava com a raiz central toda podre, e aqui tinha uma outra raiz que estava podre. Pessoal, eu vou replantar essa aqui, mas não é garantido que ela salve. Pode ser que tenha veiaturas aqui, né, subindo pra cima. Aí o que que acontece? A planta não sobrevive. Eu vou tá removendo essas folhas aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu faço, gente. Eu faço assim mesmo, ó. Vendo? Haja unha, né? É, não é interessante você replantar uma planta que tá sem as raiz central, pessoal, com isso daqui não, viu? Se fosse uma planta, tipo assim, que não tivesse com nenhum probleminha, eu ia replantar com tudo aqui. Mas essa aqui tá com esse probleminha, né? Essa aqui, gente, é uma EV139, que eu pensava que ela era gêmea, sabe? Que eu tinha enxertada. Só que aí, pessoal, eu descobri que ela não era gêmea quando eu desplantei. Ela só era uma trançada na outra. Tipo assim, foi duas sementinhas que nasceu, né? Na hora da gente germinar, às vezes cai duas, a gente não percebe. Então, gente, a amiga, ela quer saber... Vou pegar um vaso aqui. Espera aí, amor. Não precisa pausar, não. Rapidão, rapidão. Aqui, ó. Mostra aqui. A amiga, ela quer saber como que a gente faz pra estaquear a planta, quando a planta... Estaiar. É estaiar, né, amor? Estaiar. Eu falo estaquear, gente. Então é estaquear mesmo. É estaiar. Estaiamento, fala. Porque depois eu não vou lembrar. Usa três barbantes, tá, meus amores? É esse processo aqui que a gente faz. Quando você replanta a planta, ela fica sacudindo. Ó, observa que tá firme, firme. Aí, ela enraiza mais rápido quando a gente faz isso aqui. Dependendo do substrato, gente, não dá firmeza do tipo de planta. Tem planta que nem precisa. Observe essas aqui, amor. Mostra aqui. Ó, essa aqui não precisou. Essa daí aqui tem uma raiz comprida, né? Essa ali também não. Aquela lá também não. Aí, ó aqui. Né? A maioria, gente, não precisa. Mas tem umas que não firma por nada nessa vida. Pessoal, eu comprei. Andei comprando hoje. Vasos. Eu e meu esposo. Aqui na nossa cidade mesmo. Deixa eu ver ali atrás desse. Dois litros e oitocentas. Mostra aqui, amor. Aham. Aqui, ó. Dois ponto oito. E comprei também... Deixa eu mostrar pra vocês esse aqui que eu gosto muito, ó. Esses vasos, gente, esse é mais fino, tá? Só que o vantagem dele é o preço. Esse aqui é três... Não vai dar pra ver, amor, que tá bem ruimzinho, olha. Três litros e meio. Três e seiscentos. Três e seiscentos, é. E comprei também o de cinco. Aí vocês vão me perguntar assim, Mari, onde é que você comprou esses vasos? Gente, esses eu consegui comprar aqui mesmo. Esse aqui é de cinco, tá vendo? O nome desses vasos é vaso embalagem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É. Amassa ele, que aí ele abre. Ele é molinho esse mesmo, ó, gente, ó. Flexível, tá vendo? Só que tem pessoas que vão comprar os vasos e acham que vaso embalagem é vaso duro que nem esse. Não é. Ele é vaso pra mudas. Exatamente. Pra fazer mudas. Por isso que é chamado vaso embalagem. Ele é um vaso bem fino pra ser cortado quando a planta crescer. Ó, pessoal, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É, ele não tinha furo no fundo, ó. Mostra, amor. É, ele só tem que esquarte e furinho. Ele só tinha que ir na lateral. Isso aí, gente, deixa a água nessa beirada aqui, ó. Deixa a água nessa beirada lá no fundo, aí apodrece a raiz. É. Aí a gente vai fazer esse... Observe a que é mais alta aqui, né, amor? Isso, dá um centímetro mais ou menos. Tem alguns que não é tão alto e tem alguns que tem furo. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, ele já é baixo, mas tem uns que é mais alto. E ele tinha esse único furo. Meu esposo fez esses três com serracopo, né, amor? Ah, é, né? É o que tinha na hora. Gente, ficou um furão aqui, mas eu amei. Os outros tudo ficou assim. E observa, gente, que se eu não fizesse esses furos, a planta iria apodrecer. Não é todas que eu uso a gila, não, gente. Mas quando eu tenho a gila, eu uso, né? Não, primeiro vamos fazer um processo aqui, gente. O processo de fazer o furinho pra nós... Meu ferrinho de sorda aí, ó. Como é que chama, amor? Estaquear, não, é? Estaiar. É... Estaiar? Estaiar. É. Gente, aqui, ó. Você vem aqui assim com o aparelhinho de solda. Ah, Maria, eu não tenho aparelho de solda. Ferro quente. Um ferro quente, pessoal. Isso aqui é do meu esposo, gente. É o que capta lá e fica com a lina nas... Hoje eu fui caçar e falei, ai, cadê meu ferro de solda? São três furos, tá, pessoal? É... Não é quatro. Três estaiamento. É. Eu acho que um ali ficou bem perto. Vou ter que mudar o furo. Viu, pessoal? Ficou bem perto, né, amor? Gente, é três furos. Eu só vou fazer quatro porque esse aqui ficou bem perto. Deixa eu ver aqui pra te facilitar aqui. Aqui, né? É. Então, gente, por isso que eu fiz quatro. Aqui um eu errei o local que ficou muito junto. Então, deixa eu desligar aqui que eu não vou furar mais nada. Aqui que eu põe pra cá. Esse trem aqui, gente. Cuidado, amor. Ó, esse aqui é um ferro de solda. Solda de eletrônico, tá? Então, vocês tomam cuidado que ele esquenta a 1.300 graus de temperatura pra derreter chumbo. Pois é, pessoal. Ah, eu não tenho aparelhinho de solda. Usa um ferrinho. Esquenta no fogão além. Esquenta na chama do seu fogão. Ó, gente. E faz os furinhos. Mas tem desse ferrinho de solda aqui, ó, de R$25,00, viu, gente? R$25,00. Pra furar vazinho vai durar a vida inteira um de R$25,00. Esse meu aqui é um profissional. Ele custa R$150,00. Mas eu tenho 10 anos. Aí, pessoal, vamos lá. Falei dos furos. Olha o cruz do furo, pessoal. Maravilha. Três quartos. Quero ver a água ficar parada nesse bolo. 19 milhinhos. Vou colocar a gila. Se vocês não tiver, não precisa. Ou se você tiver pedra brita, eu coloco. Eu não gosto de colocar pedra brita, gente, quando eu peso. Eu odeio coisas que pesam. Eu gosto de coisas que você pega e fica leve. Porque eu não aguento ficar pesgando peso. Não é porque eu sou tão velha assim, né, gente? Mas é que eu não gosto mesmo. Umas vai vazar, mas é normal. Quer ver? Olha, eu vou ajeitar e vocês vão ver que umas vão vazar. Mas tá vazando, gente, porque tá solto. Na hora que pôr o substrato, faz. Aí, gente, você escata e joga aqui em cima de novo, ó. Aí, pessoal, vamos lá. Aqui eu tô usando o meu maravilhoso preparo, que é o substrato novo que a gente tá usando. Carolina Soia com palha de arroz e... Carvão. Carvão. Esse já tá preparado, viu, gente? Ah, Maria, eu não sei preparar com essa misturinha. Aqui no canal já tem vídeo explicando, tá? Se você quiser colocar mais carvão, pode colocar, não dá nada. Só não pode colocar 100% carvão, que aí tem que pôr mais adubo, né, amor? É, o carvão, gente, ele extrai a água do substrato, tá? E a raiz gruda no carvão, então ele não entrega nutriente. Então, se você expor muito, não tem como ele absorver o nutriente pra depois entregar pra planta. Então, vocês precisam do substrato. O carvão é mais pra deixar o substrato mais drenante, tá? É isso, drenante. Mas tem gente que cultiva só no carvão, mas ela sempre tá adubando também. Pessoal, eu deveria ter escolhido uma outra planta, mas eu escolhi essa. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu cordãozinho, três cordãozinhos, ó. Aqui, ó, barbante. Eu compro dessa coloração, pessoal, que é mais barato. Aí você vem e amarra aqui, ó. Vocês amarra, gente, frouxo, tá? Não deixa apertado, tá vendo aqui, ó? Que tá frouxo, eu posso subir e descer, ó. Amarra os três aqui, né? Vocês podem fazer isso também quando a planta já estiver dentro do vaso. Só que vocês vão ficar com essa colê de janela por causa desses nós aí, ó. É. Vocês podem quebrar a raiz, entendeu? Com essa brincadeira. É, você vem e amarra o segundo. Tá vendo? Procura comprar desses sem cor, gente, que é mais barato. Às vezes vocês acham esse barbante que tem em mercado, esses sem cor aqui, o comum. Esse comumzinho aqui, ó. Tá vendo? Acho até no mercado. Gente, é 15 reais um bichinho desse, vem acho que 100 metros, né? E o outro é 30, né, amor? O colorido. O colorido é, 30 é aquele que usa pra fazer crochê. Às vezes na casa das amigas aí é mais barato. Aqui, pessoal, ó. Vamos jogar em sentido os furos. Ó, observa que aqui tem um furo, ali tem o outro e aqui tem o outro. Aí o que a Maria vai fazer agora? Eu escolhi essa plantinha, pessoal, pra gente acompanhar se ela vai recuperar desse apodrecimento. A Maria vai completar substrato, né? Gente, eu tô sentada aqui que o portão é baixo, aí eu tenho que ficar de coque. Não dá pra me ajudar a dar uma areia aqui, não. É que eu vou ajudar ela aqui, segurando aqui os gaisinhos aqui dela aqui, pra ela fazer estalhamento. Ih, amor, eu faço sozinha, não precisa não. Deixa o pessoal ver sozinho, que aí eles aprendem a fazer. Né? Aqui, gente, ó. Vou ficar de cá pra ficar melhor pra o pessoal vir, né, amor? Ó, vamos enfiar o cordão de dentro pra fora, ó. Enfia de cá. E puxa de lá, tá vendo, pessoal? É super fácil. Antes de eu aprender a fazer o nó aqui, era uma sofrência. Acho que eu replantei umas 300 pra depois aprender a dar o nó. E eu vi o meu esposo fazendo e achava tão prático aquele nó. Gente, eu ficava tentando amarrar assim, ó. Assim, ó. Não dá certo, gente, com as duas mãos. O que vocês vão fazer? Vou virar ela pra cá, que ela tá pendendo mais pro outro lado. Ó, puxa o cordãozinho. Pode deixar ela vir um pouquinho a mais, tá vendo? O vaso, como ele é mole, ele vai dar uma amassadinha. Mas quando é um vaso firme, ele não amassa. Você puxa, leva o cordão. Firma com o dedo lá, bem no buraco. Firma no buraco, ó. Firma no buraco, ó. Com o dedo. Tá vendo que tá frouxo? Aí vocês vêm e firma aqui, ó. Não solta. Aí, isso aqui é pra uma pessoa só fazer. Quando é duas... Não precisa de tanta... Ó, levei por baixo lá. Agora eu volto ele aqui e faço um nó, ó. Enfim, ó. Isso aí chama-se nó de arrasto. Agora aperta. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora eu posso apertar com as duas mãos, tá vendo? Aí eu dou mais um nó. Porque quando eu puxar o outro, se eu não tiver dado dois nó, esse daqui é a frouxa. Ó. Vem, gente? Isso aí chama-se nó de arrasto. Agora vem no outro. E o mesmo processo, ó. Puxa. Viu? E aperta com o dedo. Leva lá. E volta aqui. Ó. Vocês notou que agora ela tá com dois puxas pra cá, ó. É. E pra lá tá frouxa. Então, se puxar ela pra cá, ela vai deitar. Isso. Agora ela vai mostrar amanhã. Quando ela puxar pra lá, aí ela estalha. Amor, deixa eu falar o nome da moça que pediu. Eu anotei. Foi a Hilda Reis que pediu pra me explicar como é que faz. Aí, pessoal. Agora ela vai ficar 100% firma. Tá vendo? Ó, equipe. Você segura aí, amor. Ó. Ó, firminha. Tá balançando o vaso. Ó, balança só a planta. Marra, amor. Pode amarrar. Aqui, gente. Eu venho aqui. Ela ficou um tortinha pra cá, né, amor? Não tem problema na hora de direita. Mas nada não, gente. Na hora que vocês for fazer, vocês procuram centralizar melhor. Aí vem de novo com o dedo. Aperta lá. Né? Leva lá. Aqui sobrou muito cordão, gente. Porque eu cortei ele no oiômetro e não medi. Tá? Mas vocês podem cortar menor se vocês quiserem. Viu? Pra não ficar sobrando esse de ponta. Ó, ela ficou um pouquinho tortinha pra lá. Se eu quiser, eu volto aqui. Desamarro. Ó. Ela vai agora, tá vendo, gente? Que ela puxou nesse. Então, ela vem pra cá. Agora, ela vai puxar pra lá. Ela vai endireitar a planta. Tá vendo? Tem vezes que nem tem necessidade, gente. Tem vezes que ela fica tão perfeitinha, a gente amarrando sozinha, que não precisa nem desamarrar do outro lado pra centralizar ela de novo. Ó. Eu desamarrei. Eu vou e puxo novamente. Como o vaso é mole, ele vai criar isso aqui. Mas a gente não preocupa, não. Só que não dá nada, não, pessoal. Aí, quando vocês veem que a bonita enraizou, bonitinha. Corta os cordãozinhos com a gilete. Aí vocês veem e corta o cordãozinho. E é isso. Aqui, gente, eu vou manter ela embaixo do sobrite. Viu, pessoal? Como que é fácil? Porque, amor, eu vou firmar aqui agora, você dá uma balançada. Peraí, amor, que afrouxou aqui. Ah, você soltou o nó? É, eu soltei antes da hora. Gente, se vocês veem eu dar esse nó, se um dia eu for ajudar, você... Na mão, o nó fica pronto, viu? Parece assim, eu só faço antes. Ó, deixa eu dar o segundo nó pra não afrouxar. Ah, pessoal, esses vasinhos aqui, procuram em casa de agropecuária de vocês aí na cidade, que às vezes tem, viu? Aqui eu comprei na casa de agropecuária, você compra aqui. Ah, e pra quem é aqui de Uberlândia vai me perguntar qual casa de agropecuária, que eu tenho certeza que alguém vai perguntar, chama-se agronanda. Agromanda. Manda. É manda ou é não? Manda. Gente, na hora que vocês pesquisarem, vocês põem manda. Se não for, vocês põem nanda, viu? Não, mas é manda. Tem um nome bem grande lá, agromanda. Aí, gente, ó. E é isso aí, vamos aguardar. Mas dá uma balançadinha nela, amor. Peraí que eu vou firmar, peraí. Peraí. Balança e põe a mão no vaso. Sem põe a mão no vaso. Fica bem fino, tá bem, pessoal? Pronto, aí agora já é enraída. Aí, pessoal, eu faço isso daqui porque esse substrato... Gente, se eu fosse plantar essa plantinha, quanto é que esses dois fiapinhos de raiz... Primeiro vento que der, a caia. E sem falar, gente, que aqui é muito apertadinho, eu vivo esbarrando nas coisas. Aqui, pessoal, se vocês não quiserem deixar isso aqui, ó. Não repara o tamanho da minha faca, não. E repara que não corta também, não. Vocês nem fazem isso daqui, ó. Aí, essas pontinhas vocês podem guardar pra amarrar uma outra coisa, entendeu? Deixa eu aperfeiço aqui mais, amor. Sujar com óleo de cozinha e fazer velhinha pra defumar. Aí, agora... Gente, eu não vou aguar ela agora porque tá muito calor. Aqui, agora, é duas e meia da tarde. Tá quase 40 graus. O meu substrato tá úmido, ó. Que eu umedeci ele pra mim replantar essa. Aí, eu vou regar amanhã cedo. Que é o substrato tá úmido, né? E vamos acompanhar, gente, ver se ela desenvolve. Se ela apodrecer, eu mostro pra vocês. Aqui, ó, gente. Vocês viram? O colocar... É claro que vocês vão falar... Ah, tá apertando minha planta. Pode ficar tranquilo, tá? Que essa tração gerada aqui não gera um aperto pra machucar a planta. Vocês só não podem enforcar ela, tá? Vocês fazem aquela assim que aperta. Aí, vocês enforcam ela. Aí, sim, ela vai machucar. Como aqui tá frouxo, né, amor? É, aí... Aí, amor, quando é uma planta mais alta também, a pessoa pode fazer até mais altinha. Porque, às vezes, quando... Tem vezes, pessoal, que eu faço até aqui, ó. Quando eu encher... Você pode fazer aqui, ó. Se vocês verem que não for quebrou. Quanto maior for a estrutura, gente, quanto mais grosso for aqui, mais alto. Vocês colocam o estanhamento. Porque se não vocês põem o volumão aqui e puxam, o peso fica aqui. A parte superior treme e acaba quebrando a planta. Então... Ah, gente, deixa eu falar. Esses vasinhos aqui também, vocês conseguem encontrar na Shopping, no Mecalife. Só que vocês têm que pesquisar muito, porque... Tem tudo quanto é preço. Tem de tudo quanto é preço. Tem preço. O mesmo tamanho. Quer ver? De R$3,00 até R$70,00. Tem desse tamanho aqui, ó, que é o pote 3,00 litros e 600, que vocês acham no Mercadinho de R$7,00. Um absurdo. Mas tem também de R$2,50 no Mercadinho mesmo mesmo, tá? E tem de R$3,00, de R$4,00, de tudo quanto é preço. Então, é pesquisa. É pesquisando. Viva, pesquisando que vocês vão encontrar. Mas enquanto, como eu encontrei aqui na minha cidade, foi R$3,00... Gente, não esqueça de furar, viu? Uma vez nós fizemos o plantio direto aqui em uns aqui... Não reparou? Nós esqueceu de fazer o cálculo aqui da água. Nós jurou que a água ia sair no furinho que tinha no meio. Aí o que ele fez? Ele contraiu por causa do calor para cima, que contraiu o fundo para cima, e a água ficou empossada aqui, matou umas 12 plantas nossas adultas aqui. É. Então, gente, é... Vê no Mercadinho, mas eu pergunto, mas procura na cidade de vocês aí, nas casas de agropecuária. Se tem, às vezes tem algum lugar que vende. E teve uma amiga que eu não anotei o nome no último vídeo, ela me perguntou, eu acredito que é os potes que estão com as mudinhas. Eu não tenho certeza. Que pote que eu uso? Aqui eu uso o 13, que é esse, e o 15. Que é esse, ó. É, que é esse aqui, pessoal. Eita. Ó, gente, observa a diferença. Tá vendo? O 13 é mais baixo um pouquinho. Mais estreita. E mais estreita a boca. Tá vendo? Mas é, dá pra replantar super bem quando a sua plantinha tá com 3, 3 meizinho e meio. Viu? Isso. A gente já plantou, a gente fez o plantio da semente numa, numa cemeteira, e depois a gente partiu já direto pro pote em 13. É, é. Deixa eu mostrar aqui, amor. Essas mudas aqui, ó. Eles viram a gente fazendo, quem segue a gente, tava na sementeira. É. Porque aqui eu uso o... O copo descartável é a sementeira. Essas aqui tavam na sementeira, a gente tirou e já passou por... Esse aqui é o 15, viu, pessoal? É, esse tá no 15. Esse aqui é o reaproveito, tá vendo? Porque aqui tinha uma riana, o enxerto da riana. É, das que a gente vende, a gente tira o pote e reaproveita ele, né? Aí, pessoal, eu espero que tenha tirado a dúvida. Vamos tirar aqui uma foto aqui da cara feia da Maria que eu vou pôr essa capa. Tinha que ser com a flor, né, amor? Pera aí, deixa eu caçar uma flor. Ah, não. Quando eu finalizar o vídeo, eu tiro uma foto aqui com a cara feia da Maria pra eu postar na... No... No YouTube. Na capa do vídeo, né, pessoal? Eu espero que eu tenha tirado a dúvida da amiga. É normal ficar amassadinho, tá, pessoal? Então, se vocês for fazer e ver que ficou amassadinho, é normal. Não se espante. Às vezes até um mais durinho, tipo esse aqui, pode amassar também. Ó, depende do tamanho da planta e também do jeito que ela tá sendo montada. É, aqui, ó. Perdi só uma argila no fundo. Se eu ver se tá saindo uma aqui. Aí. As menores. Tá vendo? Ó, saiu a argila, mas as outras ficou sob pressão. Olha lá, olha no buraquinho que vocês vão ver. Olha lá, pode ficar aí. Ó, tá vendo? As argilas. Pra que serve a argila? Pra facilitar a água descer com mais facilidade. Quando ela chegar na argila, ela já vai direto pro buraco, a água. A raiz vai misturar nela no decorrer do crescimento, mas não atrapalha. É, e também, né amor, pode tá usando caco de telha, caco de tijolo, pedaço de isopor, a brita. Eu falei que a brita eu não gosto quanto do peso. Isso tudo, pessoal, serve pra fazer drenagem. Tem muitas pessoas que nem fazem. Aqui eu tenho muitas plantas que não tem drenagem. Mas se eu tiver alguma coisa em casa que eu posso tá usando, eu faço. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!